Nós vamos conversar com a Débora Gil de Lacerda, que é a diretora de Workplace Service para a América Latina da Down Química do Brasil. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Otávio. Eu queria que você falasse para nós todo o projeto que a Tia Von Hart, Arquitetura e Engenharia, desenvolveu junto com a Down para trazer esse novo conceito de Open Space que vocês trabalham aqui. Faz já, é uma parceria de bastante tempo, Otávio, mais de cinco anos que a Tia trabalha com a Down no conceito de Open Space. E esse conceito foi iniciado pela necessidade da Down de termos áreas mais colaborativas, processos mais eficientes. E a Tia, como tem muita experiência nesse mercado de Open Space, de escritórios corporativos, foi convidada a trabalhar conosco e desenvolveu um projeto para esse prédio, que é um built-to-suit para a Down. É um prédio que fica aqui no condomínio Rocha Verá e ele é totalmente construído e desenhado para as necessidades da Down. Você já sente as diferenças na produtividade com esse novo conceito? Sem dúvida. É isso que nos traz mais vontade de continuar trabalhando esse tipo de conceito. A produtividade iniciou com essa interação das áreas, com áreas mais colaborativas, onde as pessoas se encontram mais facilmente, se reúnem mais facilmente. E hoje, depois do projeto que desenvolvemos há um ano atrás, começamos há um ano atrás e terminamos agora, nós temos ainda mais resultados em termos de eficiência, com adição de maior tecnologia, salas de reuniões mais equipadas, espaços multifuncionais. Então, tudo isso, sem dúvida, inclusive medimos isso no final do projeto, nos trouxe um ganho de eficiência. Essa questão de mudança de cultura é fundamental para o sucesso do projeto. E eu digo que o que mais me impressiona é a forma de tratar esse assunto hoje, comparado com cinco anos atrás. Antigamente, quando falávamos em crescimento, falávamos em aumento de espaço. Hoje, o diálogo é totalmente diferente, porque nós sabemos que o espaço existe. A questão é como você efetivamente utiliza esse espaço. Então, não falamos mais em adotar e adicionar espaços, mas como aproveitar melhor esse espaço que já existe, utilizando melhor, compartilhando estações de trabalho, que é algo que foi uma diferença na nossa cultura. E nós puxamos isso aqui nesse projeto desenvolvido pela TIE, essa questão de avançar na cultura, do compartilhamento de áreas. E a forma de tratar esse assunto em termos de investimento é completamente diferente. Com muito menos investimento, a gente dá muito mais opções para os colaboradores. E, Débora, e a parceria com a TIE Von Hart, esse diálogo para trazer essas soluções e trazer um maior aproveitamento de espaço e, evidentemente, trazendo maior produtividade com os colaboradores? A TIE é uma antiga parceira nossa. Eles estão conosco não só nos projetos do Brasil, mas de toda a América Latina, nos ajudando a desenvolver esses conceitos. participam conosco em todos os projetos, conceituação. Eles têm uma bagagem muito grande de entender o cliente, de como entregar esses produtos para o cliente. Então, acho fantástico esse estudo preliminar de identidade da organização para que a gente consiga acertar. Porque o grande desafio nesses projetos é que a gente não faz um projeto para o dia de hoje, a gente faz um projeto para o dia de amanhã. Então, eles têm que ser sustentáveis e conhecer a cultura da empresa é um trabalho muito importante que a TIE sempre fez desde o início conosco. E aí Legenda Adriana Zanotto